Mas o Victor Hugo, ele tem, assim, essas poesias, a gente pode perceber algumas coisas, né? Algumas características desse autor francês. Uma delas é essa correlação com a natureza, né? Não à toa ele era classificado como um romancista francês, né? Na escola romântica. Essa descrição bem romântica, né? De tudo, assim, bem... Sabe uma coisa curiosa? Ele é chamado de o poeta iluminado. Porque, através dos seus versos, ele guiava os homens para a paz e a união fraterna. Achei muito bonito essa. Essa é uma das características, assim, da obra dele. Ser chamado de poeta iluminado. Por isso que, na França, ele é tão conhecido como poeta mesmo, né? Um grande poeta. E ele recebeu, assim, muitas honrarias em vida. Um reconhecimento em vida. Teve uma vida longa, viveu 83 anos. A gente já vai falar dessa vida um pouco mais. Legal falar que ele era filho de um conde, né? O Joseph Leopold Sigberg Hugo, né? Então, a gente tem esse nome bem grande, né? Ele era general das tropas do Napoleão Bonaparte, pai dele. E, veja bem, a mãe dele era monarquista. Então, a Sophie Trebucher era o nome da mãe dele. Então, ele viveu na infância, viu esses embates políticos entre os pais. Porque, né? Cada um puxava para um lado. O que aconteceu? Como a mãe dele incentivou muito, ele a introduzir, inclusive incentivava ele a escrever, né? Literatura, escrever os seus poemas. E, inclusive, começar a publicar nas revistas literárias. Ele se, quando jovem, se posicionava monarquista. Depois, teve essa guinada e ele se tornou republicano. Ele foi eleito deputado, depois foi eleito senador, né? Então, entre essas idas e vindas, né? Nesse momento ali que ele se torna republicano. E, depois, tem essa discordância política com o próprio Napoleão III, que ele é exilado. Sim, sim. Então, ele fica esses 18 anos exilado. Tanto é que o Victor Hugo estudou direito, né? Ele se estudou direito. E, depois, também teve todo esse envolvimento com a política que a gente falou. Mas, eu não falei o dia que ele nasceu. Então, ele nasceu em 26 de fevereiro de 1802. Acompanha comigo. E morreu em 22 de maio de 1885. Ou seja, ele atravessou o século XIX praticamente inteiro. 83 anos muito bem vividos. É, ele é conhecido como um escritor que teve grande fama vivo, né? Isso. Então, ele começou ali muito cedo, com 26 anos. Ele já tinha um reconhecimento muito grande na sociedade ali. Como escritor, ele ficou conhecido primeiramente pelas poesias, né? O livro de poemas dele, que agora me fugiu o nome, mas... Então, tá aqui, ó. Em 1821, saiu o primeiro livro de poemas dele, que se chama Odds e Poesias Diversas. E ali, ele já apresentou esse estilo, assim, clássico na forma. Essa questão do poeta iluminado, que eu falei anteriormente. Nessa voz íntima e pessoal dele, ao mesmo tempo em que ele inseria temas como fantasia e ideais políticos. Que ele já tinha bem forte nessa época. Então, aqui ele era super jovem. Só que, depois ainda que vem, assim, esses mais famosos, que o Corcum de Notre Dame foi em 1831. E os Miseráveis, bem depois, em 1862. Já nesse período do exílio. E ele já traz essa questão da desigualdade social. O que ele queria era demonstrar essas mazelas, esse submundo da França do século XIX, né? Onde as pessoas pobres, então, passavam por tudo isso. Ou seja, a história de um jovem que é condenado, né? A prisão por ter roubado um pão, né? E ali ele vai colocando todas essas circunstâncias. O que introduziu ele, assim, não. Esse é o cara do romantismo francês. É este prefácio aqui. Ele escreveu uma peça que se chama Cromwell. E daí ele fez, antes dele apresentar essa peça propriamente, ele falou, ah, daqui 15 dias vocês vão conhecer a minha peça. Eu vou fazer um prefácio bem pequenininho, porque a gente não pode se adelongar nisso. E, de repente, sai do Grotesco e do Sublime, que é praticamente um tratado sobre a arte moderna, né? Então, é o prefácio de Cromwell que ficou tão conhecido que esse livrinho inteiro aqui é só o prefácio. E o prefácio ficou mais conhecido que a obra. Do que a própria peça. Então, essa peça teatral saiu em 1827. E é esse texto que consagra o Victor Hugo no romantismo francês. E, então, pra fechar, essa parte toda, todo esse discorrer sobre o Victor Hugo, então, ele foi um cara de múltiplos gêneros, né? Ele escreveu. Era um pensador, crítico, poeta, dramaturgo, romancista, político. Ah, artista plástico. Eu vi algumas ilustrações dele. Você viu? Sim. Ele fez mais de 400 durante a vida toda. Mas era uma ilustração, assim, bem talentosa, né? Porque a gente, às vezes, vê o escritor que desenha, mas ele faz caricatura. E faz coisas mais cartunescas, assim, eu vi algumas coisas, algumas gravuras do Victor Hugo que são bem, com o estilo artístico, assim, bem avançado, sabe? E esse reconhecimento como herói nacional, então, ele falou, eu não quero nenhum reverendo de nenhum credo aqui, no meu leito de morte. Até foi oferecido. O diácono da época escreveu uma carta pra família, porque ele convalesceu um pouco, né? Na cama antes de morrer, de fato. E o sogro, no caso, que é o homem que respondeu ali a carta, falou que agradeceu, mas que eles iam respeitar os direitos, né? A vontade dele. Mas, quando o povo soube que Victor Hugo tava morrendo, lotaram a rua, tipo, foram todos pra rua, ficaram na frente da casa. Foi um funeral. O funeral, ele disse que o corpo dele ficou exposto, né? Igual quando morre um papa, assim, foi no Arco do Triunfo. Ali no Arco do Triunfo e as pessoas vinham de todos os lados ali pra ver ele. Passou, parece que, mais de um milhão de pessoas ali pra ver ele. Tem uma história engraçada que as prostitutas, todas da cidade, ficaram de luto também. Monumental a história, né? Nossa, chega a me arrepiar. Então, foi algo grandioso, né? Eu não sei, hoje em dia, que se alguém morresse, além do papa, se teria alguma coisa tão grandiosa. A última coisa tão grandiosa que eu lembro foi quando o Michael Jackson morreu, que foi um funeral, assim, super gigantesco, né? Antes disso, a princesa Diana... É, então, são poucas pessoas, né? Daí o papa jumprou o segundo. É verdade. Aí, a gente prova o poder da literatura, né? Acho. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL